Olá mulheres, tudo bem? Eu sou a Priscila da Estrutura de Moda e nós somos uma marca de moda feminina que atende do 46 ao 60 e eu estou vindo apresentar a nossa coleção de verão. Nós já temos alguns modelos que já estão disponíveis no site e eu vou mostrar quais são eles para vocês agora. Então, vem comigo conhecer a nossa coleção, começando por essa cropped super fluida e gostosa, em viscose plana. Ela é uma camisa, ela fecha até em cima, tá? Dá para ver aqui, tem os botõezinhos e ela fecha, quem gosta de usar fechada, tá? Então, é uma camisa, dá para usar com manguinha dobrada, mas a manguinha dela é mais compridinha, tá? E cropped que tem amarração. Então, ela já vem com esse detalhe aqui, a frente dela é mais alongada e ela vem para você amarrar. Quem não quiser usar amarrada, pode usar ela por dentro, mas tem que ser com alguma peça de cintura alta para poder ficar não mostrando as pontas. Então, fica bem bacana também usar ela só por dentro. Então, ela por dentro, ó, nem parece que é uma blusinha cropped, tá? Ó, tudo por dentro. E ela está por R$ 79,99 em nosso site e nós temos do R$ 46,00 ao R$ 60,00. Eu estou vestindo a tamanho 46, tá? Vamos próximo com essa saia maravilhosa. Ela é em tecido plano também, em um algodão, 100% algodão, isso é importante. Uma lese, então é um tecido todo trabalhado, tá? Barrada, ela tem bolso na lateral e ela tem forrinho também para não ficar marcando, tá? A abertura frontal, eu vou pegar a peça de apoio que é mais fácil. Então, ó, é um tecido todo trabalhado, bem bonito, todo maquinetado. Esse tecido é importado, eu importei ele da África. Ele veio de Luanda, então ele é mais artesanal. Ele é até um pouco duro, porque quando eles vêm, eles têm uma goma. Depois que a gente lava, ele vai amaciando, tá? Então, ó, abertura frontal, botãozinho de madripérola, bem delicado, tá? E ela não é fechada até embaixo. Ela é fechada até a altura do entrepernas, mais ou menos no joelho, tá? Ela tem um barrado embaixo, então, ó, olha que barrado bonito. Ela é trabalhada embaixo também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ela é trabalhada também embaixo. Muito bonita. Então, bolso, tá? Tem bolsinho na lateral. E tem o forrinho. Ela é toda forrada para não ficar transparente, tá? Então, tem o forrinho de malha. Atrás, ela tem esse detalhe aqui, ó, de elástico, que é para poder vestir melhor. E na frente, esse cos de alfaiataria, tá? Então, essa peça super bonita tem disponível já no site do 44 ao 60 nas duas cores. Então, tanto a cor fúcsia ou purple, como vocês quiserem, no site vai tá fúcsia, que é esse tom de roxo mais vivo, eu gosto de chamar de violeta, quanto no amarelo. As duas cores vão estar super em alta agora no verão. E vão fazer, assim, um arraso, porque são cores mais vivas, que dá para fazer várias composições. Ambas, você pode estar usando com uma estampa, né? Que nem essa estampa que eu estou usando de origami, que é na mesma cartela de cor. Ou tá usando com uma peça lisa, num tom de branco ou preto, se você for mais clássica. Nós também temos essa bermuda em linho, super gostosa, cos largo, que já é uma característica da nossa marca. Com esse detalhe super bacana em lurex, então dá para ver aqui que tem um leve brilhinho, né? Em linho, essa daqui tá no linho natural, mas nós temos ela em preta também. Do 46 ao 60 e também já está disponível no site. Essa peça fica muito bonita no corpo, ela é mais de alfaiataria, cintura alta, tá? E ela se adapta bem, porque diferente das outras peças, o elástico dela é apenas na lateral. Então, ele só é aqui, ó, só na lateral. Também ajudou a vestir bastante, foi um modelo bem bacana, que é uma modelagem que deu certo. Então, atrás é o cos de alfaiataria, né? O cos reto. E na frente também, com botão e braguilha, tá? Funcional de zíper. E o elástico ficou para a lateral, que ajuda a se adaptar, porque algumas clientes têm mais barriga, tem menos barriga. Umas têm a lordose maior, tem mais bumbum, então ele se adapta melhor ao seu corpo. Me conta, você é fã de animal print? Eu tô sabendo que uma das tendências que vão vir forte agora no verão é o animal print. É sempre estar na estação, só que vem em outras padronagens. O zebra vem muito forte, o cobra vem muito forte, o piton, né? E eu vou mostrar para você o conjunto que nós temos no mix de animal print. Só que ele é misturado com o geométrico, então não fica aquele tão chamativo para quem não gosta muito de bicho. É uma regata em viscose, né? Uma regatinha em viscose. Bem fluida, bem fresquinha, tá? Então, ó, você vê aqui que é o mix de animal print. E ele tem um geométrico trabalhado no meio, em tons de preto, cinza e azul. Essa blusa agora eu vou ter do 46 ao 58 e ela já está disponível para compra no site. Agora a saia, uma saia bem gostosa, fluida. Três Marias, um modelo dela, tá? Ela tem esse cos aqui, ó, mais largo, tá? Essa aqui que eu tô é uma 44 e ela tem três camadas de babados e franzido lá na barra que dá um movimento e fluidez à peça. Olha que bonita essa peça com esse barrado. Você pode usar ela tanto com a blusa que é conjunto, né? Que fica bem bacana usar o conjuntinho. Ou você pode usar ela separada com uma outra peça. Olha só que bonita. Eu gosto bastante. Chique. E você pode usar separada. Comprando o conjunto tem desconto. Comprando as peças separadas tem outro valor. Tudo você pode encontrar no site. A regata eu também tenho ela na preta lisa. Só que a preta, ela só tem agora até os 52. Os outros tamanhos já foram vendidos todos. Olha que beleza. E ela já está no site. Então, é uma peça bem bacana também. Que ela veste super bem. E vai fazer toda a diferença no look. Essa vocês já conhecem. Ela continua em alta. Porque essa saia é uma saia básica que não sai de moda. A estampa botânica também continua com esse ar fluido. Ela é numa malha viscolaicra. E eu tenho ela agora do 46 ao 58. Ela é muito bonita. E veste super bem essa saia. Porque ela cintura. Ela tem o elástico aqui na cintura. E depois ela abre no Evazê. Muito bonita. Dá pra fazer vários looks. E várias combinações de cores. De acordo com a cartela que está dentro da estampa. Mulheres, olhem só essa saia. Maravilhosa. E renda a rastão. Com detalhe. Olha. Super bonita. Com detalhe de cos. Em suplex. Tá? Ela é uma saia longa. Shape Evazê também. Então, ela vem mais certinha na cintura. E depois abre. Ela vem com o shortinho. Pra usar por baixo. Shortinho dela. Também em suplex. Tá? Então, tem uma boa elasticidade. Ó. Shortinho. Ele fica mais ou menos no meio da coxa. Tá? Vou pôr a foto pra vocês verem. Ela também tá no site. Só que essa daqui já tem poucas peças. E acreditem. Ela está por 50 reais. Uma saia que você pode usar tanto como saída de praia. Quanto pra um look um pouco mais casual. Ainda mais agora no verão. Quem já tá batendo perna por aí. Pode até ir pra balada. 50 reais no nosso site. São esses os modelos de saia que nós temos. Pra você passar esse calorão que está. Se ela tá apenas começando. Nós estamos ainda em outubro. Tem muito verão pela frente. E dá pra montar altos looks. Então, visitem o nosso site. Que é www.estruturademoda.com.br E confira todos os modelos. E nós temos diversos modelos. Com vários biotips. Pra vocês identificarem. E comprarem de forma mais assertiva. Ainda tem dúvida? Me chama no WhatsApp. Que eu faço todo o acompanhamento da compra. Faço as medidas pra você. Se for necessário. Meço a peça. A gente conversa. E se entende. No nosso WhatsApp. É 011 99251 2159. Vai no nosso site. Conferir tudo que eu fiz. Tudo muito bonito pra vocês. Beleza. Beleza.